Bairro do Alecrim é das antigas aí, né? Quem é mais coroa conhece aí Vamos cruzar aqui a Rua dos Caicóis Rua dos Caicóis, Avenida 7 Você vem pro Alecrim que aí na Caixa Econômica é aqui, a nossa direita Fica aqui à direita, tem a Caixa Econômica até o Itaú E mais atrás a gente passou o Bradesco Essa rua aqui tem muitas lojas de carro, seminovos Nossos transporte público Essa que a gente vai cruzar agora a Rua dos Canindés, Avenida 6 Nossa esquerda ali, ó, fica o famoso supermercado Nordestão Já essa parte aqui é mais loja de peças pra refrigerações, né? Geladeira, ar-condicionado Tem pra micro-ondas também Fogão Falta fazer a pintura aqui do asfalto Tá tudo pretinho Já daqui pra frente Muitas lojas de material de construção Tem a sacia, a lampadinha, a conjol E outras Ali à nossa esquerda, Banco do Brasil Banco do Brasil aqui na esquina da Jaguarari Dois com Jaguarari Vou mostrar algumas ruas pra vocês Vou fazer o retorno ali Pra gente pegar a São José Pega a São José Que dá certo Mais lojas de carro Que tem várias Gasolina R$ 6,19 Os preços aqui em Natal é tudo doido, viu? Esse é o mais em conta que tem até agora R$ 6,19 Mas o preço que tá rolando aí R$ 6,22 R$ 6,29 Esse aí é o mais em conta que eu vi até agora Vou pegar aqui o retorno À esquerda Pra gente voltar Pra pegar novamente a Avenida 1 Aqui a gente pega a direita Na rua São José Rua São José agora é mão única Rua São José Mão única, galera Ela era mão e contramão Tá com uns Três meses que mudou Aqui a gente pega a esquerda E já pega a Avenida 1 Novamente Que a gente saiu de lá No Alecrim Dando aquele balão aí Mostrando pra vocês Ruas da capital do sol Capital do Rio Grande do Norte Natal RN Muito movimento Nesse setor por aqui Vamos lá na frente Pra gente pegar a Jaguarari Lá na frente a gente pega a Jaguarari A esquerda Que a gente pega a gente pega a gente pega a gente que 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 A gente não pode pegar aqui a esquerda Porque lá na frente o sinal também abre A gente tem que passar do sinal e fazer o retorno Voltando para pegar a jaguararia Não pode pegar a direita, que é mão única Só pode pegar a esquerda Se o sinal fosse três tempos, a gente podia pegar aqui a esquerda A gente vai ter que ir um pouco à frente ali para fazer o retorno Está vendo porque não pode? Porque lá abre também Vamos fazer o retorno aqui e a gente volta para a jaguararia Aqui pode Aí agora a gente pega a direita Aqui a gente pode pegar a direita Faz uns quatro meses já que a jaguararia é mão única Reformaram toda, fizeram calçada Asfalto novo Calçada toda padrão aí Show A gente saiu aqui novamente Na esquina do Banco do Brasil Com a Presidente Bandeira Esquina Ciclo Já comprei bicicleta aí Passei Seis meses com a bicicleta Me roubaram Vinha trabalhar um dia, outro não De bicicleta Aí tinha um cidadão precisando Mais do que eu Levou até hoje, não devolveu Deixa para lá Não quiseram tirar esses pés de árvores daqui do meio Do canteiro Passar um caminhão baú aí Nesse tronco aí Se ele não estiver com atenção Dá uma cipuada grande Aqui tem um canteiro Eles removeram Para fazer Uma faixa só Olha a hora galera 13 horas E 15 minutos Chegamos aqui na Nevaldo Rocha Nevaldo Rocha Para quem ainda não conhece Saiu daqui a muito tempo Era antiga Bernardo Vieira O pessoal construiu Esse prédio vermelho ali Está com Placa de aluguel Tem esse E tem outro lá Na estrada da Ridinha Próximo ali O Nordestão O povo fala muito Outro diz que vai ser Lojas de autopeças de moto A gente não sabe Mas está para alugar Está ali as placas Mas o padrão é o mesmo A pintura também Vermelha Vamos embora Vou filmar para vocês até Antônio Basílio Ficou show de bola Nas ruas de Natal Eles estão fazendo Isso aqui Daqui do sinal para frente Continua Mão dupla É só até aqui Mão única Vou entrar aqui na Almirante Tamandaré Para a gente finalizar o vídeo Bairro de Lagoa Nova Aí está meu amigo Bira Bira dos CD O homem é bom Sempre curtindo aí Meus vídeos aí Valeu Bira Vamos embora Vamos embora Vamos embora Só tenho a agradecer a vocês aí Que curtem nosso trabalho Meus amigos Se não é inscrito É só apertar nesse nomezinho aí Embaixo É inscreva-se Vamos finalizar Aqui sai em frente Os correios da rua Dos Tororóis Muito obrigado a todos Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo